É isso ai galera O serviço de hoje é derrubar Dois pés de eucalipto aqui Perto de uma construção De uma escola Não pode ter árvore Perigosa, tem uma rede de linha Uma rede de energia no meio aqui É isso ai Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal